E aí galera, tudo beleza? Atenção hein, péssimos sinais estão por vir em relação ao resultado de Craven Vamos repercutir aqui os números iniciais de Craven Que obviamente não estreou ou estreia no mês que vem Mas já estão prevendo o grande flop do ano Apesar de ainda achar que será o melhor filme da Sony de vilões Infelizmente a Sony vai colher mais um grande fracasso imerecido, tá? Pelo que fez com Venom Então, eu não entendo alguém que... Assim, a gente vai assistir o Craven porque a gente trabalha com isso Agora, se eu não tivesse a linhagem geek, eu jamais iria assistir o Craven Mesmo se alguém pagasse Eu acho que eu iria Não, eu não iria Jamais assistir o Craven Novamente, não acho que vai ser um filme podre Tão ruim no nível de Madame Téia e o próprio Venom Que aliás, eu acho o Venom pior que o Madame Téia Mas... É o universo da Sony O que a Sony tem pra te oferecer? Ela só tem filme... Ela tem o Morbius Ela tem a Madame Téia e o Venom O que que você... Você vai animado assistir o Craven? E outra, é um personagem extremamente nichado Assim como o Madame Téia O Venom ainda é popular O Craven já... Quem gosta mais ali do universo do Homem-Aranha Ali dos desenhos, dos quadrinhos É um filme que não tem o Homem-Aranha Só vai ter o Craven Aí vai ter lá o Rino, etc Mas é isso E aí você tem todo o retrospecto da Sony Não tem como isso funcionar Agora, quem sabe O filme, né É mais ou menos E a galera começa pelo burburinho ali Algumas críticas positivas Não sei, não faço ideia Porque ainda não viu o filme Mas é uma possibilidade Nós já vimos alguns filmes Serem desacreditados E ali, depois da estreia Viram que pode ser É um filme legal E a turma começa a ir pro cinema Mas... É duro apostar no Craven E eu torço pra que vá mal Eu torço pra que vá mal Pra acabar Com esse negócio de filme medíocre Você pode fazer filme de vilão Mas filme medíocre, podre Aí não dá Será que a Sony vai conseguir Ter a proeza De ter três filmes Na lista dos piores Do ano da linhagem geek? Será? Porque Venom 3 e Madame Téia Já estão, tá? Vou dar alguns spoilers Mas tá meio óbvio Será que teremos o Craven? Eu acho que não Tá? Eu acho que não Mas vamos desenvolver Sobre o tema Antes eu peço a todos vocês Que se inscrevam no canal Deem o like Ativem o sininho E deem um pulo Na loja da linhagem Todas as camisetas Que nós usamos Estão disponíveis Na lojadalinhagem.com.br Se quiser presentear um ente querido No Natal Se antecipe Porque a loja da linhagem Faz as camisetas Sob encomenda Não é igual o Mercado Livre Que chega amanhã, tá? E quantas Agora me responde uma coisa Atenção, hein? Quantas vezes você pede Oportunidades pra Deus E não faz nada? Eu quero fazer um convite Pra você Que com certeza Vai mudar A sua vida financeira Esse convite É pra quem confia Na linhagem geek E quer ganhar dinheiro Trabalhando na internet Nosso parceiro Tom Dimas Estão abrindo vagas Para uma mentoria Pra você Que quer aprender A ganhar dinheiro Na internet Não depender do patrão Não depender de terceiros Para ser promovido Ou pra ter um aumento Se você tem interesse Em saber Como ganhar dinheiro Usando os métodos Do Tom Dimas Você vai clicar No primeiro comentário fixado Ou no link Na descrição Se você precisa De dinheiro Eu tenho certeza Que o Tom Dimas Vai te ajudar Vamos pra A catástrofe Que se aproxima As projeções iniciais Para Craven O caçador Do universo Sony Do Homem-Aranha Sem Homem-Aranha Apontam para uma estreia Decepcionante Nas bilheterias Quem diria Não é mesmo? O longa Que estreia No dia 13 de dezembro Tem estimativas De arrecadar Entre 20 e 25 milhões De dólares No final de semana De abertura Isso coloca Craven Entre os resultados De dois fracassos Madame Theia Que largou Com 15 milhões Ponto 3 E Morbius Que fez 39 milhões Apesar de prometer Um tom Mais sombrio E adulto Seguindo Os passos Dos filmes Como Deadpool Wolverine E Coringa O ceticismo Dos fãs Em relação As decisões Criativas Do soniverso Permanece forte Dirigido Dirigido Aí recebe O aplauso Que foi o Pinguim O Pinguim Não é um cara legal Não é um anti-herói O Pinguim É uma série do Pinguim Sendo vilão É isso aí Não precisa justificar A maldade dele E também não precisa Fazer dele bonzinho Pra ter uma espécie De aproximação Com o público Ele simplesmente é mal E olha aí Aclamado Esse é o verdadeiro Aclamado Não é o aclamado Da turma Do mesmo necessário Que fala isso Então você tem Porque todos os vilões Ficam iguais O Morbius É igual Coringa É igual Todo filme Fica igual Aí você tem Aquela coisa Da Madame Teia Que é diferente É um filme diferente Mas também é podre Que é um personagem Ali Prateleira D Do Homem-Aranha E aí você tem O Craven Que é um vilão Pô, o cara mata O Homem-Aranha O objetivo dele É matar o Homem-Aranha E aí você tem Já uma coisa Que vai me irritar Nesse filme Que tem no trailer As arainhas E ele assustado É pra dar Alguma espécie De conexão Ali Com o Homem-Aranha Eu acho ótima Essa resposta Do público Porque se for Um filme bom Um filme muito bom Vamos lá Vamos fazer aqui Criar uma Um filme Vamos lá O Craven é do mesmo nível Que o Pinguim Aí Todo mundo ganha Todo mundo ganha É o filme Porque ele pode ter Uma pessoa Que vai Três pessoas Que vai assistir O primeiro final de semana Mas se ele for Do nível do Pinguim Filmão Ali Pá Esses três vão falar Meu O Craven É de outro planeta Só que é difícil Isso é muito difícil Porque também Tá vindo da Sony Que trata os filmes De uma maneira podre O universo do Homem-Aranha De uma forma ridícula Enfim Eu acho isso muito difícil Mas se o filme For nota cinco Aí talvez A adesão Ao filme aumente Mas É interessante Porque a Sony Ela vem Ela teve um lucro No Venom E aí teve o flop Em tudo o resto Eu torço Pra ir mal Por causa da Sony Porque Porque com O sucesso Do filme de super-herói Aquele pessoal Que fala assim Ih, olha lá Pega qualquer Escolhe Pega um personagem O que tem do Homem-Aranha aí? Ah, tem o Craven Ih, faz o filme do Craven O que mais que tem? Madame Teia Pega a Madame Teia Faz um filme da Gwen Entendeu? É isso aí Eles vão indo Então quando isso aí Vai muito mal Talvez dê um breque Nessas produções Podres Que não foram feitas Pensando na qualidade Só foram pensadas Em morder ali A grande fatia Das pessoas Que estão interessadas No filme de super-herói Que é a mediocridade Esses caras Querem fazer filme medíocre Então filme medíocre Menos filme podre Pra assistir Se esse filme For podre E for mal Ó Se colocar o Craven Salvando alguém Qualquer pessoa Pra mim já O filme já Perde três pontos Porque aí você Vai rotulá-lo Como anti-herói Porque pra mim Pelo que o trailer Mostra Pelo que as sinopses Apontam Vai ter uma guerra Do Craven Contra O seu pai E a sua facção Tá Então você pode Estabelecer Confronto de dois vilões Que é o que acontece No Pinguim O Pinguim É um vilão Ali Contra os Falcone Contra os Marrone Bruno e Marrone Beleza Ali é vilão Contra vilão Se você Pelo que tá aparecendo Vai ser assim Tá O Craven Ele vai Ter um confronto Contra o seu pai E toda a sua organização Criminosa Se você colocar o Craven Em um determinado momento Do filme Matando um civil Comum Legal Porque é vilão Tá Agora em um determinado momento Do trailer Você colocar ele Salvando alguém A partir do momento Quando o vilão Salva alguém Ele já abre margem Para a transformação Em anti-herói Tá Porque qual que é a diferença Do herói pro anti-herói O anti-herói Não tem uma régua moral É Não é um cara mais Não é um cara correto É Não tem muito escrúpulos Mas ainda assim É Segue na linha do bem Tá Por isso que Eu Seria interessante Você fazer o Craven Na disputa de guerra Ali contra O pai E toda a sua gangue Sem colocar ele Salvando ninguém Eu gosto do Aaron Taylor Johnson Eu gostei dos trailers As adaptações De Craven Falando com os animais Usando a águia Usando o lobo Vai depender De como vai ser feito Tá Mas Eu já falei isso Em inúmeros vídeos aqui Acho que de todos os filmes Do universo da Sony Esse aqui vai ser o melhor Tá Ou o menos pior Vai ter um complemento Na informação aqui André Olha só que interessante Ó O desespero Pelo filme do Craven É tanto Que o diretor Chandor Pediu aos fãs Que deem uma chance Pro filme Afirmando que a produção Busca reverter A má reputação De outras adaptações Do soniverso Uma bela defesa No estilo chiquinha Do Chaves Mesmo assim As grandes alterações No material original E a ausência De uma conexão clara Com o Homem-Aranha Continuam sendo Pontos de crítica Entre os espectadores E com isso Teremos mais um filme Da Sony Que irá flopar No cinema Isso é meio humilhante Porque você não precisa Pedir uma chance Para a pessoa Provar Uma boa comida Não Você vai assistir o filme Não precisa ficar Se humilhando Falar Não Os fãs Porque assim O filme A série do Pinguim Ninguém pediu Para os fãs Do Batman Assistir Exato Porque se garante Então se se garante Isso num filme bom Então já dá Para perceber Agora Não vou julgar Sem ver o filme Mas torço muito Que se for um filme Medíocre Seja muito Vá muito mal Que vá muito mal Para parar De ver Esse filme podre E até Até atrapalha Porque se alguém Quiser usar A Madame Teia Se alguém quiser Usar o Morbis Se alguém quiser Usar o Craven Se for muito ruim Aí os caras vão Puta Vai ter aquela Lembrança horrorosa Daquele personagem Daquele filme horrível Então vai acabar Atrapalhando Uma boa Adaptação Do personagem É Se o diretor Já está assim É porque Sei lá 13 de dezembro Craven Nos cinemas E claro Traremos a nossa Resenha Aqui Na Linhagem Geek Coloquem aí nos comentários A opinião de vocês Que é sempre muito importante Obrigado a todos Que chegaram até aqui Deem um triple C Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho